Música Estamos aqui no Bar dos Trilheiros, em Pouso Seco, galera reunida para sair. Estamos aqui com o Zé Tomazzo, Zé Tomazzo entregando aqui o mais uma Beta, lindíssimo, né? Tomazzo Racing, porra, moto muito legal. Zé, fala pra gente aí, cara, primeiro você apresenta, né? Chega mais perto aqui pra galera ver a moto aqui, porque a moto é bonita pra cara, né? Ela que é a rainha, que é a estrela. Ela que é a estrela do negócio. Eu ninguém quer ver, não. Exatamente. Você vê o que eu tô fazendo aqui, só filmar, ela já tá bom. Fala pra gente aí sobre essa moto, o modelo do R121, quais foram as mudanças. Então, cara, falar da Beta, cara, é assim, eu falo que é igual querer mostrar pra pessoa o sabor da comida. Não dá pra você falar da comida sem experimentar. É a mesma coisa que eu falo da Beta. Quem não conhece, experimente, que você vai ver que é uma moto diferenciada, fácil de andar e surpreendente, original já. Então, quem ainda não conhece, né? A gente começou a vender Beta, eu comecei em 2015, ainda era mais difícil. Hoje, já tá, né? As pessoas já vão falando, já tá, sabe que é uma moto que tá no mercado brasileiro e dominando também o mundo. O mundo, tem 4, 5 anos que essa moto ganha o Mundial. Sim, exato. Então, é uma moto, ao mesmo tempo que ela é uma moto muito forte, ela é uma moto muito progressiva. Dócia. Isso que surpreende. Sim. O último cliente meu que eu entreguei uma moto, uma Race, ele falou, cara, parece que eu tô andando na moto fraca, só que ela é muito fácil. A hora que eu aperto, ela vai crescendo e você vai percebendo que ela tem uma vitalidade. Sim, sim. Entendeu? E com muita segurança, a posição dela de pilotagem é diferente, os comandos dela, porra, é muito fácil a moto. Me fala pra mim, cara, assim, eu acompanho, né? A gente tá no mercado há muito tempo, o desenvolvimento dessa moto é muito legal, principalmente de design da moto, né? O design da moto é um design italiano, né? Não tem nem o que falar, vou mostrar aqui pra galera dar uma babada. Escola da Ferrari, né? O vermelhão da Ferrari. Porra, linda, né? A moto é muito bonita. É uma empresa familiar, não é uma empresa grande, entendeu? É praticamente quase que artesanal, né? Sim. Mas é uma moto feita com muito capricho, com peças muito bem. Muito caprichado. Muito caprichado. Exato. Explica essa moto aqui, é uma 300RR, né? Isso. Ela é a primeira, é a de base, mas porém é um puta de uma motocicleta. Exato. E a grande vantagem que ela tem é ter o lubrimate, não é isso? É, é o sistema de autolubro, o lubrimate antigo que a gente já falava da Yamaha. Sim, é verdade, exato. E é um sistema muito confiável, tá nas Betas dois tempos desde 2016. Você pode continuar falando e eu vou mostrando aqui pra galera. Pode falar. Tá na X-Trainer, que é outro modelo da Beta também que tem vendido bastante, é uma motinha bem levinha. E assim, funciona tão bem que a gente tá em 2021 indo pra 2022 e o sistema tá saindo. Se fosse pra dar problema, a Beta já tinha recolhido. Eu nunca ouvi falar de problema de lubrimate que de Beta. Exato. Nenhuma vez. Então, se economiza de você não ter que ficar carregando óleo, que é um saco. É chato. E saber a quantidade certa, porque ela acaba sendo uma moto econômica no óleo dois tempos também, porque ela manda na quantidade certa. Exato, exato. Fala pra gente aqui, vamos pegar aqui, chega pro meu lado aqui. Suspensão dianteira, me fala como é que tá essa suspensão, qual que é? A suspensão é uma ZF, né? Uma divisão da Saks alemã, que é uma marca muito boa e a mesma coisa é a questão da comida. Sim. Ah, pô, não conheço, não ouvi falar, Saks é um... já andei lá atrás. Tudo tem desenvolvimento, né? Cara, anda pra você ver. Lá atrás é 10 anos atrás, agora a gente tá em 2021, tem desenvolvimento. Exato. Então, os caras sempre tão melhorando as coisas, né? Até assim, a Race vem com a Kayaba, que é a mais top do mundo hoje. Hoje é a mais top do mundo. A Kayaba é bacana. Exato. Mas eu falo que a RR atende 90% dos pilotos, vamos preferir ela. Sim. Porque é uma suspensão mais macia e atende muito bem, entendeu? A Race eu recomendo pra aqueles pilotos de anduro fina, pessoa mais brava. Anda mais rápida. Anda mais rápida. Entendi. Todas as duas, entendeu? São muito boas, mas a que atende mais os pilotos, pra mim, é a RR. Pode comprar sem dúvida. A gente queria nessa moto lá na Tomaso Racing, o que você acha que tem que fazer uma preparação ou você acha que já vem pronta, só botar acessório e ir pra trilha? É, pessoal, então, a gente tem já a carburação, né, que a nossa gasolina aqui, né, quando é boa tem 27% de alvo, então a gente tem que fazer, já tem uma receita pronta e o ajuste é fino, se tiver alguma coisa pra você ver. No mais, é o capricho do piloto que a gente faz, né, que é que coloca os protetores de descarga, de radiador, ventoinha, de mão, então vai, esse ajuste é pessoal. Sim. Manetinha, BMS, que estão, porra, topos. Tava legal, legal, muito bacana, muito boa. Quantos cavalos, Zé, tem essa moto, você lembra de cabeça ou não? Cara, não tem declarado não, o pessoal fala em torno de 50, é mais do que a gente precisa. Sim, com certeza. É assim, eu botei outro dia pra acelerar, do lado da 350, tava eu e o bocão, na reta, era um retão longo. Falei, vamos experimentar, terceiro, nós saímos, a beta foi abrindo, ele trocou a marcha, eu fui esticando a terceira, joguei a, ele não me viu, nós paramos no final da reta, falei, o que que foi, bocão? Ele falou assim, cara, acelerei, não vai. Não vai. Ó, 350, 4 tempos, na KTM. Impressionante, né, 4 tempos tinha que ter andado mais, né, vamos ver por que 4 tempos. Juntos, 1, 2, 3, já, vai, caralho, muito legal. Manda aí o telefone da Tomaso Reis pra galera que estiver animada aí, adquirir uma beta. Legal, cara, então, tô em Volta Redonda, no estado do Rio, sou representante aqui, é, o telefone é 24, é o DDD, 99222-483, esse é o Zap, mas eu tenho o Instagram, tenho o Facebook também, faço já, já. Tomaso Reis, revendedor Borille. É, também tamo aí com outra faca também que a gente veio lá de trás também. Tá arrebentando. Tá dominando, também tenho muito orgulho de estar representando. Parabéns, cara, show de bola, moto linda, 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 lindo produto, lindo produto. Apaiso. Tchau. Tchau.